Bom dia, indiada! Vou começar o vídeo hoje falando bom dia pra vocês, porque são 4 horas da manhã. Eu tô rouca de tanto cantar. Ai, galera, 4 horas da manhã. Ó, meu cheirinho tá aparecendo aqui, ó, meu cheirinho da JV. Agora o Lacoste tá cheirosinho. Bom, gente, tô aqui ajeitando. Ajeitando não, né? Nem as cortinas eu não fechei, ó. Gente, eu tô aqui, ó, não diria na porta do cliente, né? Não seria exatamente na porta do cliente, mas tamo aí já encoradinho. Acabei de chegar aqui. Como eu falei, são 4 horas da manhã. Acabei de chegar aqui na frente do cliente. E eu vou deitar agora e dar uma cochiladinha até umas 5 e pouquinho. Eu tenho que entregar a nota às 6 horas. Mas, vez passada que eu perdi a hora, tive que encarar a fila do SUS. Tive que encarar a fila, porque aí é feita a fila lá dos motoristas. E, vez passada eu errei o pulo, né? Nossa, quando eu acordei com um amigo meu que tava aqui, eu nem lembro. Acho que ele até deu um toque no meu celular. Acho que ele ligou pra mim. E daí falando pra mim que tinha que ir lá ficar na fila pra entregar a nota e tudo mais. Quando eu cheguei lá já tinha uns 15 na minha frente. Aí hoje já tamo aqui. Agora eu vou levantar, vou um pouquinho mais cedo. Vou bancar esperta, né? Vou pegar meu banquinho lá da cozinha. Botar o banquinho debaixo do braço. E vamos lá pra fila pra entregar a nota. Bom, gente. Só passando, iniciando o vídeo rapidinho aqui pra vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que clarear o dia e tudo mais. Quando eu tiver esperando pra descarregar aqui e tal. Porque pelo jeito tá cheio de caminhão. Eu não sei se aparece aqui pra vocês. Lá embaixo, meu Deus. Lá onde tá vindo os carros lá. Lá embaixo, lá tem caminhão. E aqui eu, tipo, tenho um patiozinho ali. Mas eu nem desci lá porque com certeza tá cheio, né? Bom, é... Gente do céu. Eu cheguei aqui perdendo os pedaços do Lacoste. Vim que vim que vim perdendo os pedaços. Depois, a hora que clarear o dia, eu vou mostrar pra vocês. Cada viagem é uma novidade. Cada viagem é um... Uma avaria, né? Bom, gente. Eu vou dar uma descansadinha aqui. Aproveitar e dar uma cochilada. Que daí eu levanto, vou lá, entrego a nota. Aí, dependendo se eles não me mandar subir pras docas pra descarregar. Já ali, na hora que eu entregar a nota, eu vou voltar pro caminhão. Adivinha e fazer o quê? A dormir. Ahamabão. Vou voltar dormida. Aí eu vou lá, entrego a nota e me boleio pra cama. Me pincho na cama de novo. Aproveitar, né, gente? Tá bom, gente? Eu vou ir mostrando aí, aos pouquinhos, aí, como é que vai ser, né? Agora, a chegada, o que foi os pedaços da costa que eu quase perdi. Vamos ir mostrando aos pouquinhos aí pra vocês. Falou, galera? Contagem, Minas Gerais é o palco do momento. Fiquem todos com Deus aí. Depois eu volto. Tudo de bom. Boa noite, aliás. Salve, salve, galerinha do Serviço Alternativo. Bom, era só pra me mostrar pra vocês o que que tava aqui, que tinha caído ali do Lacoste. Ó, perna que eu queimei de novo no escapamento, agora raspolei no asfalto aqui. Tô deitada debaixo pelo seguinte. Olha aí, ó. Começou a vazar diesel e eu tô aqui caçando, que a gente tava com a mangueira furada aqui. E eu tô caçando agora, só que eu nem peguei suporte, nada aqui. Vou ver se eu consigo achar aqui. E eu tô aqui na cabeça na graxa. Vamos ver. Tanto aí, ó, gente, ó. A mangueira aqui. Tava com um furinho bem pequenininho. Um furinho, tipo, que só passava uma agulhinha ali, bem dizer. Aí, o que que eu fiz, ó. Eu peguei e amarrei. Bem firme aqui agora. Tô esperando pra ver se vai continuar pingando aqui. Parece que não, porque ele tava pingando bem pouquinho isso aqui, ó. Tanto que escorreu no chão, ó. O diesel tá bem barato mesmo, pra não estar vazando, perdendo desse tipo, né. Parece que parou. Vou dar mais um nó aqui. Pra garantir. Essa borracha não vai soltar. Gente, eu não tô nem vendo o que que eu envergonha a minha cabeça aqui no meu cabelo. Eu só ponho o cabelo no meio da graxa aqui, ó. Só botei o cabelo no meio da graxa ainda. Justo agora que eu mandei engraxar o caminhão. Vai fazer o que, né? Preciso? Vamos ver se vai parar agora, né? A minha mão parou. Nossa. Agora não tá mais pingando. Nossa, um furinho muito pequenininho. Aí, ó, gente. Tá vendo por que que é bom a gente carregar sempre uns parafusos lisos e umas borrachas, ó? Um pedacinho de borracha desse aqui. Eu amarrei ali o furinho da mangueira ali. Andiado, o que eu queria mostrar pra vocês que caiu foi esse aqui, ó. Ele tem, tipo, o La Costa tem, tipo, um negocinho aqui. Agora me fugiu o nome aqui. Eu já vou mostrar lá do outro lado pra vocês. E ontem, quando eu parei no posto, tava só num parafusinho aqui. Tava caindo. Aí, peguei e terminei de tirar. Até eu tinha parafuso. Fui colocar, mas ele não tava dando aperto. Falei, não. Naquela tripidação da Fernandia, se for pra deixar meio frouxo, então pra continuar batendo, cair ou perder ou quebrar. Então vou me tirar fora. Aí tirei fora. Tá jogado lá embaixo da cama. Já pra arrumar mais alguma coisa agora, pra agora que chegar em casa, tem que arrumar, ó. Tá certo? Eu vou... Vou guardar aqui agora, porque tem mais um... Já achei mais um vazamentinho. Eu quero... Deixa eu guardar aqui embaixo. Achei mais um... Opa! Um vazamentinho. Gente do céu. Minha perna tá doendo pra chuchu. Eu raspei, ela não tava doendo ali. Eu raspei porque a mesma perna, né? Primeiro tinha queimado na frente, agora queimei atrás. Eu tinha raspado no... Eu raspei no asfalto a hora que eu fui deitar pra procurar. Eu já imaginei que era a mangueira que tinha furado ali mesmo. Eu tô na beira da rua aqui, né? Como eu tinha falado já hoje pra vocês. Olha aí, ó. Na calçada. Porque ali o estacionamento tá cheio. Desci lá pra ver se tinha vaga. E... Não tinha. Tá? Assim que não cabe uma agulha lá dentro. Tava aqui ajeitando aqui, ó. A minha mangueira no gás. Porque ela... Pra ela... Tava esfregando aqui, ó. Passei umas borrachas pra ela não ficar esfregando na travessa da carreta. Que ia acabar furando também, né? Aí passei a mangueira ali pra... Uma gorracha ali pra ela não... Não ter perigo de furar, né? Pra ela não ficar esfregando ali. Isso aí então, né, galera? Eu tamo todo sujo aqui, né? Acho que eu vou descer agora lá tomar um banho, né? Porque eu quero deitar pra aproveitar e descansar. Né? Então eu vou descer lá tomar um banho. Como é que é aquele bagulho lá do... Travar na beleza? Tamo travando na beleza. Na beleza do sujeito. Tô sentada no chão. Já peguei só sentada no chão. Cacho ali da tuteleta. No chão. Eu nem guardei. Tem um rapaz que tá parado aqui atrás que pediu uma Philips emprestada aqui. Tô esperando ele. Gente! A... A mangueira minha do Diesel Tem vestígios de que foi cortada com faca. Porque eu nunca vi uma mangueira partir. Furar, partir sozinha naquele jeito ali. Sabe quando você pega uma faca assim? Você pega uma faca de serrinha. Você pega uma faca de serrinha. Coloca a pontinha dela em alguma coisa de plástico. E faz assim. Que ela sai umas pontinhas pra fora. Tipo, parece que meio que casca. Eu não sei explicar pra vocês. Mas enfim. Você pegar uma pontinha numa faca de serrinha. E fazer assim, ó. Em qualquer pedaço de borracha. Ou de... De plástico. Ali é uma mangueira de plástico. Eles saem uns fiapinhos. E é como o jeito que tá aquela mangueira minha do Diesel. Parece que... Que alguém furou a mangueira minha ali pra passar disso mesmo. Parece, né gente? Eu não tenho certeza. O vestígio é esse. Como eu falei, eu nunca vi uma mangueira furar sozinha daquele jeito. E ela não tá tão ressecada assim, essa mangueira ali. Ela não tá tão ressecada assim. Se fosse que ela tivesse bem ressecada, mas ela não chega a estar... Ah, sei lá. Fiquei com essa pira na cabeça aqui agora. Mas... Ah... Se a pessoa fez isso por maldade... A justiça divina se encarrega, né gente? A justiça... Se alguém fez isso pra me sacanear. Por maldade. Pra fazer uma sacanagem comigo. A justiça divina vai se encarregar disso. Tá bom, meu povo? Eu vou ali. Só esperar o guri trazer a chave pra me guardar primeiro. Pra não ir lavar a mão, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá muito barulho. Vai sair muito baixinho aí. Vai sair muito baixinho. Vocês não vão conseguir ouvir direito aí o que que... O que que tá acontecendo. Tá bom, endiada? Fiquem todos com Deus aí. Papai do céu abençoe vocês aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau.